Oi gente, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Kim, eu tenho 21 anos e eu moro nos Estados Unidos há um pouquinho mais de um ano e eu tô aqui com um programa de au pair e hoje eu vou contar pra vocês uma novidade que vocês já sabem porque o título desse vídeo tá tá falando o que vai ser esse vídeo enfim, eu comprei um iPhone novo e eu tô super ansiosa depois de quase dois anos passar com esse negocinho aqui uma TG1 que não funciona a câmera frontal e é super lerdinho eu guardei dinheiro e eu consegui eu comprei um iPhone Pro Max é o 11 né, iPhone 11 e eu vou contar pra vocês o que eu achei desse celular engraçado que eu comprei esse celularzinho aqui celularzinho, celularzão né, tô muito empolgada é numa quinta-feira e a entrega falou que seria expressa mas eu tinha uma viagem marcada eu fui pra Nova York esse final de semana me acompanho no Instagram lá que tem várias fotilhas então eu fiquei esperando o celular porque eu achei que ia chegar de manhã e eu tinha que sair às quatro porque eu tinha inteiro lá esperando plantadona na porta assim ó celular é você? nunca, não chegou chegou às sete eu já tava lá longe já e eu tive que ficar o final de semana inteiro esperando sabendo que tava lá aqui né, no caso na casinha e aí eu voltei na segunda-feira feriado e o celular tava aqui esperando aí hoje é terça-feira eu usei ele um pouquinho já de comprar capinha essas coisas e eu vou contar pra vocês o que eu achei mas primeiro eu vou mostrar pra vocês essa caixinha bonitinha vou fazer o unboxing que nem fui eu na verdade os meus fofos eles eles meio que configuraram o celular pra mim aí quando eu cheguei já tava pronto mas eles não pagaram não fui pra pagar aí, tá? suadinho ainda claro que aqui é mais barato do que no Brasil mas ainda assim é suadinho, viu? tá guardando dinheiro faz mais de um ano pra conseguir comprar esse negócio aqui e comprei a vista uma orgulhosa enfim aí aqui esse celularzinho aqui ele vem assim né, na caixinha e você tira aí você tira ele tá aqui já achei a notificação que eu já configuro ele é as três lentezinhas dele aqui e o manual eu acho que é isso não sei é a primeira vez que eu abri essa caixa eu nem abri eu só peguei o celular que já tava configurado e tem um manualzinho aqui tem um foninho e tudo gente nunca comprei um celular novo primeira vez uma empolgada aí tem um foninho que eu não vou abrir porque eu não vou usar ele agora vamos ver se tá focando focou isso aí bonitinho olha eu sou suspeita pra falar porque saindo disso pra isso não tem comparação, né? mas vamos combinar aqui a câmera é maravilhosa eu vou deixar algumas fotos aqui ó que eu já tirei com ele pra vocês verem como que essa qualidade é incrível assim sem condições, né? tô apaixonado por câmera de iPhone esse celular ele aguenta muito muito a carga dele sabe? a bateria dura bastante uma coisa que eu não tenho diferente é que o carregador ele é estranho né? aqui é normal a entradinha né? foca a entradinha do iPhone mas aqui ao invés de ser um negócio USB ele tem essa entrada diferentona aqui sabe? tá focando não vai focar mas é isso aqui e sei lá eu acho que na hora que eu for querer passar foto pro computador alguma coisa assim vai ser estranho mas dá pra passar por bluetooth eu acho sei lá esse daqui em questão eu comprei de 64 gigas eu queria mais mas era uns 200 dólares mais caro eu falei e acho que não vai rolar e o preço tal que eu paguei nesse celular aqui com taxa e tudo ficou 1.200 dólares 1.167 alguma coisinha é e convertendo pro real hoje daria 5 mil e alguma coisa, né? deixa eu ver processa uns 6 mil vamos dizer assim e no Brasil eu acho que eu preciso sair entre 8 mil 10 mil não sei, depende e é isso a partir de agora eu vou conseguir fazer videozinhos com esse celular porque a qualidade é muito boa assim, muito boa eu vou gravar um vídeo no finalzinho pra vocês verem como que sai a qualidade de vídeo sabe? da frontal e do normalzinho tô apaixonada vale muito a pena e é isso gente esse daqui é o vídeo da câmera frontal tá bem maravilhoso cheio de detalhes é tem meu cortinho vocês terem no tour deixem um comentário que eu não posso fazer esse meu cortinho e agora eu vou mostrar do nosso lado da câmera essa aqui é a qualidade da câmera normal não na frontal não eu não sei como que eu não mas é isso aí eu espero que vocês tenham gostado não se esquece de se inscrever não se esquece de se inscrever no seu no seu canal no meu canal no nosso canal e deixa o seu like aí que me ajuda bastante um beijo até a próxima tchau